Agora, Igor, o Ministério da Educação anunciou que vai encerrar o Programa Nacional de Escola Cívico-Militar. Esse anúncio foi feito ontem, né, esse programa, inclusive, ele teve um estímulo durante o governo de Jair Bolsonaro e agora o governo atual diz que vai acabar com esse tipo de escola. E isso já no próximo ano, é isso? Exatamente isso, Adriana. Inclusive, já vai começar a desmobilização das Forças Armadas nas escolas cívico-militar. Essa decisão veio do presidente Lula, depois de uma reunião dele com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e o próprio ministro da Educação, Camilo Santana. O ofício para a desmobilização dos militares dessas escolas já foi encaminhado para cada secretaria estadual de educação que tem no país. Segundo Lula, a justificativa é que o projeto pedagógico não deu certo. A gente sabe que o modelo da escola cívico-militar é dividido em duas partes. O projeto pedagógico fica com os educadores, com os gestores de educação, mas a parte administrativa vem por parte dos militares, da própria polícia militar, que vai, inclusive, fazer a segurança nas escolas. Esse foi um projeto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi implementado em 2019, logo no primeiro ano de governo de Bolsonaro. No entanto, Lula falou que foi uma baixa adesão que teve na escola. Apenas 220 escolas têm esse modelo cívico-militar, o que equivale a menos de 1%, e o custo é muito alto, algo em torno de 64 milhões de reais por unidade escolar, que não teve essa efetividade. Então, exatamente por isso, haverá a descontinuidade desse programa. O governo do Distrito Federal e o governo de São Paulo já falaram que não vão trazer essa descontinuidade. Essa é uma questão que também depende da soberania dos estados, e como aqui em Brasília é do Distrito Federal. Então, exatamente por isso, as escolas no modelo cívico-militar ainda vão continuar, pelo menos aqui em Brasília, e também no estado de São Paulo. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação do Amazonas disse que atualmente não há uma escola cívico-militar no estado. São 11 escolas que são geridas pela polícia militar com recursos do próprio estado. Então, essa decisão de Lula não vai afetar o Amazonas. E é importante a gente esclarecer isso, né? Eu tenho uma preocupação ainda em relação a uma escola do Exército, que ela já existia aqui no centro de Manaus antes de Jair Bolsonaro ser presidente, né? Se nesse caso vai ser mantido ou não. Mas as escolas do Colégio Militar, aqui do Amazonas, são 11 escolas no todo e gera uma procura muito grande de todo começo de ano, Igor, desde o final do ano, já para ocupar essas escolas, muito grande. Essas escolas, a Seduc já informou que elas não vão ter nenhuma alteração, que elas vão permanecer como estão. É um regimento próprio, porque é o próprio comando da polícia militar. E apesar de suspender os incentivos e divulgar a retirada das forças, o governo permitiu que, se quiser manter as escolas, seja por custo próprio, que os próprios estados sejam responsáveis por elas. Então, nesses casos, aqui do Amazonas, as escolas militares, elas vão permanecer funcionando normalmente. Elas são geridas pela polícia militar, mas estão vinculadas à Secretaria de Educação. É exatamente isso. A mesma situação da escola Dom Bosco, daqui de Brasília, foi fundada em 1968 e é uma escola militar gerida pelo Exército. Essa escola nada tem a ver com esse projeto cívico-militar do governo Bolsonaro. Então, ela vai continuar como se nada tivesse acontecido. Agora, se as escolas que têm esse modelo educacional vão continuar, vai ser com recurso estadual e também em parceria com a polícia militar. A União já vai tirar o corpo fora dessa história. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV Acrítica? Então, já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.